Bom, mas hoje também não é somente o dia da árvore, né? Tem o dia nacional da luta da pessoa com deficiência, né? Que é um outro tema fundamental para uma cidade como Salvador, uma cidade cheia de ladeira, que cresceu desordenada. A acessibilidade é uma questão preocupante, né? Exatamente. Temos desafios gigantescos e é fundamental que a gente lembre nesse dia também, reflita sobre de que maneira fazer com que a cidade seja pensada, promovida e construída para todos e todas, né? Especialmente as pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, seja ela motora, seja ela psíquica, seja ela, enfim, mental, todas elas precisam ter um olhar especial. Então a gente tem aí, nós tivemos um problema sério, né? Com a zika, que depois se transformou num outro problema, numa outra questão que é o volume de crianças hoje com microcefalia. A gente tem os desafios de adaptação à frota de transporte, a gente tem os desafios de calçadas, enfim, a mobilidade. Esse é um dia que a gente precisa refletir. Deixo um grande abraço para todas as entidades, em especial a Badef, que é a mais antiga, que está hoje promovendo, inclusive, um evento lá no Shopping da Bahia durante essa semana inteira. E amanhã? Amanhã tem alguma data especial também, algum evento especial? Amanhã a gente, quinta-feira, a gente vai ter uma audiência pública sobre a ponta do Sapoca, que é lá no subúrbio ferroviário, aquela antiga fábrica de cimento. Nós estamos propondo a transformação daquele espaço, no primeiro, na verdade não seria o primeiro, mas um grande parque no subúrbio ferroviário, para promover ali mais qualidade de vida, mais acesso à área verde para aquela população. Então, a ideia é que a gente promova esse debate, nós vamos ter representantes locais, vamos ter arquitetos, engenheiros, vamos ter gente da sociedade civil, do poder público, para que a gente possa, de alguma forma, entender se é possível, como é que faz, como é que não faz, e levar proposta para o prefeito e para o governador.